Muito bem, estamos de voltes! Eba! Tudo bem aí, Palmitz? Sim, mas eu tô curioso. Com o quê, meu caro curioso? Com essa referência assim hoje. Quem é esse? Ué, você não é Mitz? Claro que eu sou, né? Tá me tirando, maluco? Credo, Palmitz, que giro é essa? É só pra te assustar, tá ligado, mano? Nossa, é engraçado você falando assim. Gostei. Então, na humildade, quem é esse louco na parada? Ah, é assim, vamos falar? Então, mano, Palmitz, não vou falar não, tá ligado? Cê é louco, cê acha que os Mitz não tão ouvindo? É mesmo, ó, vacilei. Assim eles não vão saber quem é. Fechou, mano, é isso aí. É nóis! E aí, ó... Vamos lá.